Alça fita, só que preta, essa branca é a P, a preta é P também, beleza? Aí aqui ó, eu tenho uma dourada aqui ó, que é uma M, vamos colocar aqui pra você uma P junto com a M pra você ver a diferença, e aqui ó, eu tenho uma G, uma G, vou colocar a P, a M e a G, alça fita pra você ver a diferença que tem de uma pra outra aí no tamanho. E agora galera, eu tenho aqui ó, as sacolinhas lixocar, que é a sacolinha feita de não tecido, famoso TNT, pra colocar o lixinho no carro. Tem essa sacolinha, várias cores, amarelo, preto, azul, vermelho, esse aqui é um, tá parecendo branco, mas é um bege, tá? Mas tem a branca, tem várias cores, então é isso aí. E aí E aí E aí